O inferno é aqui. Quem já não ouviu esta frase? Uma frase bastante conhecida, onde algumas pessoas acabam invocando esta frase em determinadas circunstâncias da vida. E naqueles momentos em que a vida se encontra totalmente ruim, péssima em alguns aspectos, seja no aspecto familiar, emocional, financeiro, estudantil, se há alguma diversidade, algum problema que a pessoa esteja atravessando, ela acaba trazendo para si e incorporando esta frase, que devido às dificuldades que passa aqui na Terra, acaba mencionando que o inferno é aqui. É certo que passamos por tribulações, problemas, dificuldades nas mais diversas áreas da nossa vida, nas mais diversas facetas da nossa vida. Jesus falou a respeito disso em Mateus, em João, perdão, João 16, verso 33. Ele falou, ele recomendou, olha, o que ele disse? Tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, vírgula. Mas ele diz, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, se ele venceu, ele nos dá força para vencer também. Então, vamos passar por dificuldades aqui, por problemas, por adversidades, sim, mas o inferno não é aqui. Não se pode, você não pode se deixar levar por esta frase. E isso acaba entrando no seu consciente e você acreditando nisso como uma verdade, que isso é real, que o inferno é aqui na Terra. Não. Aqui nós passamos por dificuldades, mas existe um lugar, existe um lugar, um ambiente totalmente, você pode passar por todas as dificuldades aqui, por todos os problemas, mas nada que você venha passar de dificuldade aqui se compara, no mínimo que seja, ao que é o inferno. Então, tenha cuidado. O inferno existe e não é aqui na Terra. Depois que o homem morre, segue-se duas vidas, a vida eterna com Deus, a vida eterna sem Deus no inferno. Por isso o salmista vai lendo o salmo 9, salmo 9, verso 17. Diz o seguinte, os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Então, o inferno não é aqui. Não deixe esta frase dominar a sua mente e você acabar levando isso para o seu dia a dia e esquecendo de cuidar da sua vida espiritual. Porque este mundo aqui, a vida aqui é passageira. Não se deixe levar por esta frase. Não se deixe convencer por ela. Existe o inferno e ele não é aqui. Reflita, deixa a benção em nome de Jesus e lembre-se, Jesus está voltando. Prepare-te.